RONALDINHO Noite de lua, meu como é A madrugada chega ao samba da terra O dia clarear O que o samba já vai começar Vejo o tantão, o repico, o pandeiro, a viola, o banjo, o cavaco tocar Algo acontece por dentro da gente quando o partideiro começa a pensar Até a estrela cadente com brilho tangente que está lá no céu se encantou Quando o povo todo cantou O samba está com fé Noite de lua, meu como é A madrugada chega ao samba da terra O dia clarear O que o samba já vai começar Vejo o quanto é Noite de lua, meu como é A madrugada chega ao samba da terra O dia clarear O que o samba já vai começar Todo presente, passado, o futuro do samba, a verdade se faz por aqui Tantas canções, poesias, bordões, melodias que nos deixam triste e feliz Até a brisa que fica nessa madrugada com o samba de bamba é raiz Mas de nós mais um aprendiz O samba O samba já tá com fé Em noite de lua, meu como é A madrugada pode ser O dia clarear O samba já vai começar O samba é de casa com fé Em noite de lua, meu como é A madrugada chega para até O dia clarear O samba já vai começar Trago no fundo do peito o efeito do samba que um dia sequer me fez mal Ando por todos os cantos e chego em canto o samba de fundo de quintal Todos os quintais do mundo cantando no fundo esse nosso amanhecer Só quem samba é de casa com fé Só quem samba é que pode saber O samba é de casa com fé 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 Todo o comércio é pagode pura Melhor qualidade, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri